Bem-vindos ao Seminário Proteção de Dados Pessoais e Acesso à Informação, promovido pela Ouvidoria Geral do Estado, em conjunto com o Conselho de Transparência da Administração Pública, Escola Fazendária do Estado e Escola de Governo e Administração Pública. O objetivo desse seminário é abrir espaço para análise dos marcos legais sobre o tema e debater os compromissos e riscos assumidos ao promover a transparência e o acesso democrático à base de dados e informações governamentais. O seminário de hoje vai emitir um certificado, mas para tanto é necessário que os senhores assinem a lista de presença no período da manhã e também no período da tarde. Vocês vão receber uma notificação por e-mail com orientações para que vocês possam emitir este certificado. Agradecemos as presenças dos servidores e dos ouvidores aqui presentes, dos responsáveis pelo SICS, Serviço de Informação ao Cidadão, classificadores de sigilo, profissionais de comunicação e assessoria de imprensa. Convidamos para compor a mesa de abertura dos trabalhos, Florencio Penteado Sobrinho, ouvidor da Secretaria da Fazenda e Planejamento, representando neste ato, o secretário Henrique Mireles. Também para compor a mesa, Antônio Carlos Santos Isabel, presidente da Corregedoria Geral do Estado. Também para compor a mesa, Fernando Padula, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Ramon Santoro Leonardi, diretor da Escola de Governo e Administração Pública. Manuela Soares Ramalho, ouvidora geral do Estado. Convidamos também, Rodrigo Bezerra, diretor da Escola Fazendária do Estado de São Paulo. Gostaria de pedir que todos permanecessem de pé, pedir aqui para a Júlia fazer uma foto para registrar, todos sorrindo. Muito obrigada, por gentileza se assentem. Agora, com a palavra, doutora Manuela Soares Ramalho, ouvidora geral do Estado. Bom dia a todos e todas. Agradeço a presença de todos. Em nome do Florencio, muito obrigada pela acolhida. A quem eu agradeço a presença de todos na mesa. Saúdo a todos na mesa. E esse seminário, ele foi uma demanda do Conselho da Transparência da Administração Pública. diante de toda essa nossa vivência de busca da transparência e respeito à sociedade, aos dados pessoais. E calhou também de ter a Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais. A gente achou que seria interessante ter esse debate interno dentro da administração pública. antes da gente fazer qualquer tipo de curso, de abrir realmente para a sociedade no geral. A lei ainda não foi regulamentada no Estado, mas ela já existe a nível federal. Então, hoje é um ótimo momento para que a gente possa debater ideias. Trouxemos maravilhosos palestrantes de dentro da administração pública e também da iniciativa privada. Para que a gente possa ter essa troca de ideias e possa fomentar cada vez mais essa nossa cultura de transparência, de acesso à informação, mas sem esquecer de preservar os dados que devem ser preservados. Proteger a sociedade. Agradeço a presença de todos, que nós tenhamos um ótimo dia de trabalho e muito obrigada. Obrigada, Manuela. Agora, com a palavra, Florencio Penteado Sobrinho, ouvidor da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Bom dia a todos. Em nome do Secretário da Fazenda, duas boas-vindas. Agradecendo a presença aqui, compondo a mesa, Antônio Carlos Santos Isabel, é o presidente da Corregedoria do Estado de São Paulo, que no passado foi quem abrigou o Conselho da Transparência e, então, passando à ouvidoria do Estado de São Paulo. Também, Fernando Padula, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo, onde está sediado também o arquivo e a central de atendimento ao cidadão, que socorre em todos os serviços de informações ao cidadão do Estado de São Paulo. Agradecendo também Ramon Santoro Leonardo, diretor da Escola de Governo e Administração Pública, pelo apoio e pela logística, assim como também Rodrigo Bezerra da Silva, o diretor da Escola Fazendária, que é quem nos acolhe aqui. E agradecendo também pelo apoio e impulso a Manuela Soares Ramalho, ouvidora-geral do Estado, por esse evento aqui. E, por oportuno, deixar registrado a satisfação de poder estarmos reunidos aqui para tratar de um tema que é muito importante para todos nós, que é sobre, para dizer o mínimo, como trata o próprio seminário, é a proteção de dados. hoje nós teremos várias palestras aqui, que vão nos trazer um pouco mais de luz, com informações objetivas e concretas para as nossas dúvidas que surgem no dia a dia. E é uma demanda que surgiu, inclusive, lá no centro do Conselho de Transparência da Administração Pública, onde surgem alguns debates desse tipo. Então, a todos, mais uma vez, boas-vindas aí. E, já fazendo eco, a palavra da Sheila, que, cumprimentando a todos, tenhamos um bom dia. Obrigada, Florencio. Agradecemos aos que acompanham a mesa e pedimos a gentileza de ocuparem o lugar aqui no auditório, exceto o Florencio, que participa dessa primeira mesa. Enquanto eles descem, vou passar alguns recados para vocês, reforçando, se você quiser o certificado, assine a lista de presença agora pela manhã e também à tarde. Outro aviso importante é que teremos um intervalo para o almoço, e no intervalo não é necessário os senhores dispensarem o crachazinho de vocês. Levem para o almoço e retornem com o mesmo crachá, para que não tenham que passar novamente pela recepção, ok? No kit que vocês receberam, não sei se vocês chegaram a ver, tem essa filipeta aqui de perguntas. Então, caso vocês tenham, durante a apresentação aqui, caso vocês tenham alguma pergunta a fazer, já façam de imediato, sinalizem que o cerimonial e as meninas aqui que estão dando um apoio, aqui da FASESP, vão pegar essa pergunta e entregar para o mediador. Ok? No final de cada bloco, de cada mesa, essas perguntas serão respondidas. Então, tem dúvida, já sinaliza lá para quem é, faça a sua pergunta, se identifica, e já levanta a mãozinha que a gente já pega com você a filipeta. Então, a gente vai ter agora a composição da primeira mesa de trabalhos, teremos um mediador e cinco palestrantes. Cada um dos palestrantes vai falar por cerca de 20 minutos e, ao final, as perguntas de vocês serão respondidas. Então, para iniciar aqui a composição, convidamos o mediador, Michel Lutaif, ele que é da Ouvidoria Geral. Agora os palestrantes, Laura Barak-Tibidzki, procuradora do Estado. Levy de Mello, procurador do Estado, notado na Secretaria da Segurança Pública. Manuel Galdino, representante da Transparência Brasil. E Eunice Aparecida Jesus Prudente, diretora da Ouvidoria Geral do Estado. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui hoje. Espero que a gente tenha uma bela manhã de trabalho. E, desde já, vou passar a palavra para a doutora Laura Bedix, da Procuradoria Geral do Estado. Pediria só aos palestrantes que fizessem uma breve apresentação antes de iniciar a exposição. Então, doutora Laura. Bom dia a todos. Eu sou procuradora do Estado, trabalho na assessoria de empresas e fundações do Gabinete da Procuradora Geral. Nós temos um trabalho de coordenação dos jurídicos, das empresas e fundações do Estado. Me coloco, desde já, à disposição de vocês todos. E vamos começar aqui os nossos trabalhos. Eu escolhi hoje falar sobre o tema do consentimento no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que é um tema bastante importante. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica a todas as operações de tratamento de dados. Acho importante que a gente comece diferenciando esses âmbitos de incidência ou não da lei. A lei tem como objetivo proteger os direitos de liberdade e privacidade das pessoas nos tratamentos de dados. E é importante lembrar que ela se aplica em operações, quaisquer operações de tratamento de dados feitas por pessoas físicas ou jurídicas, desde que essas operações sejam realizadas no território nacional, sejam referentes à prestação de bens ou de serviços no território nacional ou referentes a dados coletados no território nacional. Então, para começar, esse é o âmbito de aplicação da lei. Mas é muito importante lembrar também que a lei não se aplica em diversas situações. A lei hoje está muito em alta no mundo inteiro as leis de proteções de dados, mas a gente tem que lembrar que não é qualquer operação de dados que se submete a esse tipo de legislação. Então, por exemplo, operações de tratamentos de dados realizadas para fins de segurança pública, de defesa nacional, tudo isso está fora do âmbito de aplicação da lei. Não podemos ter essa ideia generalizada de que a lei se aplica indistintamente a todo tipo de operação. Inclusive, tratamentos de dados para fins jornalísticos, acadêmicos, realizados por pessoas naturais para fins não econômicos. Então, essa é uma primeira diferenciação que nós temos que ter de aplicação ou não da lei. Agora, seguindo em frente, passando agora um pouco mais para o tema do consentimento. Tendo em vista as hipóteses em que a lei efetivamente se aplica, nós temos hoje também essa ideia geral de que nós sempre teremos de dar o nosso consentimento ou como membros de entidades que prestam serviços, nós sempre teremos que coletar o consentimento das pessoas para qualquer operação de dados. Aqui também é muito importante fazer essa diferenciação. Nós usamos a internet e toda hora aparece aquela caixinha em que a gente aceita para dar o nosso consentimento, nossa autorização para coletarem os nossos dados. Então, isso também gera em nós uma percepção de que sempre terei que dar meu consentimento para coletarem meus dados. mas não é por aí. A lei traz dez hipóteses em que os operadores ou controladores de dados podem tratar dados pessoais e o consentimento é apenas uma dessas dez hipóteses. Então, quando posso tratar dados pessoais? Mediante o consentimento do titular ou em diversos outros casos, por exemplo, para cumprir obrigações legais ou regulatórias, para realizar estudos por órgãos de pesquisa, para tutela da saúde dos indivíduos. Então, temos aí o consentimento como apenas uma de dez hipóteses em que podem ser tratados os dados pessoais dos indivíduos. Então, entremos agora no consentimento propriamente dito. E eu acredito que muitos de nós aqui da mesa, muitos, inclusive dos nossos ouvintes aqui hoje, são membros da administração e mesmo as pessoas que trabalham em entidades da iniciativa privada, nós trataremos da coleta de dados de pessoas. Então, nós seremos as pessoas que provavelmente auxiliarão a elaboração dos termos de consentimento que muitas pessoas vão ter que assinar. Então, para nós podermos elaborar bem esses termos de consentimento, para coletar os dados das pessoas, nós temos que saber o que deveria ter nesses termos de consentimento. Então, como deve ser o consentimento que as pessoas têm que prestar para terem os dados delas coletados e tratados? Em primeiro lugar, o consentimento na lei é conceituado como uma manifestação livre, informada e inequívoca pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados para uma finalidade determinada. Então, livre, informado, inequívoco e finalidades determinadas. Agora, eu vou abrir aqui um parênteses. Nós estamos tratando da lei geral de proteção de dados. Esse é o consentimento previsto nessa lei de proteção de dados. Vou abrir um parênteses para trazer outras duas normas como exemplos em que também tratam do consentimento do usuário, para a gente poder comparar um pouco como isso se dá na legislação. A lei de acesso à informação. Existem hipóteses em que a lei também prevê a necessidade de consentimento ou não do usuário para que os dados pessoais do usuário sejam fornecidos. Então, ali no artigo 31, está falando sobre informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Essas informações, como regras, são restritas. Eu, como órgão público, não posso sair fornecendo informações pessoais dos indivíduos. Mas, quando que eu posso divulgar a terceiros as informações pessoais dos indivíduos? Ou quando houver previsão legal, ou quando o indivíduo der o consentimento expresso. Então, sempre precisa do consentimento? Também não é sempre. Quando houver previsão legal, não precisa do consentimento do indivíduo. E aqui, o consentimento, ele é expresso. A lei de proteção de dados, ele fala em um consentimento livre, inequívoco, informado, para a finalidade determinada. Aqui, na lei de acesso à informação, fala só de um consentimento expresso. Então, a gente vê que, ao longo das diversas legislações, o consentimento também é caracterizado de formas diferentes. Aqui, a lei de acesso à informação também diz que o consentimento não será necessário para prevenção e diagnóstico médico, realização de estatísticas, cumprimento de ordem judicial. Então, em legislações paralelas, também temos essas hipóteses de necessidade ou não de consentimento do indivíduo para ter os seus dados, seja acessados, seja coletados e tratados. Mais um exemplo, o marco civil da internet. Direitos dos usuários da internet. Não ter seus dados pessoais fornecidos, exceto em casos de consentimento livre, expresso e informado. Também é diferente do consentimento livre, inequívoco e informado da lei de proteção de dados. Cada lei fixa o consentimento de uma forma diferente. Então, também precisa de consentimento expresso para armazenar dados pessoais das pessoas de forma destacada. Bom, então, enfim, esses outros exemplos de legislações, vamos voltar agora à lei de proteção de dados. Quais são as características que o consentimento da pessoa, que vai ter os seus dados coletados e tratados, precisa ter? Esse consentimento deve ser dado por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Então, se eu estou elaborando um termo em que eu vou colher o consentimento de alguém, eu tenho que saber que essa pessoa precisa dar o consentimento por escrito ou por outro meio que demonstre a vontade da pessoa. Quais outros meios? Pode ser uma gravação de áudio, enfim. Se for por escrito, uma cláusula destacada. Não basta uma cláusula comum ali no meio de um contrato, tem que ser uma cláusula destacada e referida a finalidades determinadas. Então, eu, como membro da administração, posso colher o consentimento de alguém para que eu use para sempre os dados dessa pessoa, que eu trate os dados dessa pessoa para toda e qualquer finalidade? Não, sempre um consentimento para finalidades determinadas. Nós teremos que elaborar termos de colheita e de consentimento específicos. E o consentimento é revogável a qualquer momento de forma gratuita e facilitada. A gente também tem que se preparar para as hipóteses do titular querer revogar o consentimento dele. Isso tem que ser fornecido de forma gratuita. Quando o consentimento será nulo? Tomar cuidado para não colhermos o consentimento de modo que ele venha a ser nulo. Quando as autorizações forem genéricas? Quando houver vício de consentimento? Se a pessoa consentir mediante coação, não podemos coagir, ninguém vai consentir. Se a pessoa consentir mediante erro, eu estou prestando uma informação enganosa sobre as finalidades da colheita de dados que eu estou fazendo e a pessoa consentir mediante erro, o consentimento será nulo. Quando as informações forem enganosas, abusivas, ou não forem apresentadas previamente. Então, posso colher o consentimento e depois explicar as finalidades? Não. Tenho que primeiro, previamente, explicitar todas as finalidades, os termos do processamento de dados que eu vou fazer, depois escolher o consentimento dos indivíduos. Obrigações do controlador, das pessoas que vão ser controladores ou operadores do processamento de dados, com relação ao consentimento. Vocês lembram que bem no comecinho da exposição, eu falei que a lei de proteção de dados traz dez hipóteses em que nós podemos tratar os dados, sendo que só uma das hipóteses exige o consentimento. Em outras hipóteses, eu não preciso de consentimento para tratar os dados. Mas, mesmo nas hipóteses em que eu não preciso do consentimento, eu preciso respeitar os demais direitos do titular dos dados. Quais são os demais direitos? Saber por quanto tempo eu vou tratar os dados dessa pessoa, saber de que forma eu vou tratar esses dados, para qual finalidade, saber que a pessoa tem direito de requerer os dados dela que estão em meu poder, para ela saber quais dados dela estão em meu poder, mesmo que eu esteja tratando dados em casos em que ela não teve que dar o consentimento. Eu preciso, de forma geral, obter o consentimento da pessoa para compartilhar os dados dela com outras entidades. Ônus da prova, isso é bastante interessante. Se eu usar os dados da pessoa de forma irregular, regular ou irregular, e no futuro isso gerar um problema, uma ação judicial, quem deve provar que o consentimento foi obtido de forma regular? É o operador dos dados. Então, se a pessoa disser, ah, você coletou meus dados, processou de forma irregular, quem deve provar que eu obtive o consentimento de forma regular sou eu mesmo. Então, teremos que guardar também esses termos de consentimento de forma bastante organizada, porque o ônus da prova é nosso. Nosso, digo, na posição de administração ou de entidades privadas. E outra coisa bastante interessante, se eu colhi o consentimento da pessoa, dizendo que eu ia utilizar os dados dela para finalidades de pesquisa, de uma pesquisa, por dois anos. E aí, depois, eu quiser usar esses dados por outro prazo, para outra finalidade, qualquer alteração que eu for dar a esse tratamento que eu estou dando aos dados, precisa de um novo consentimento. Então, isso também vai exigir muita organização da administração para se renovar o consentimento dos indivíduos toda vez que eu alterar as finalidades para as quais eu estou usando aqueles dados. Alguns direitos do titular dos dados também com relação ao consentimento. Nas hipóteses, existem hipóteses, mais uma vez, em que a gente não precisa do consentimento do titular para tratar os dados, mas quando a gente precisar do consentimento, o titular dos dados pode revogar o consentimento. O que foi realizado durante o período em que ele tinha dado o consentimento permanece válido, a lei é expressa ao dizer isso. Mas a pessoa tem direito de revogar o consentimento dela, e aí teremos de eliminar esses dados. nós temos de informar as pessoas sobre a possibilidade delas não darem o consentimento, e aí quais são as consequências disso. Se a pessoa não der o consentimento, se ela vai ser privada de alguma prestação de serviço, de acesso a alguma informação. Mesmo nas hipóteses em que a gente não precisa do consentimento do titular dos dados, se nós tratarmos os dados de forma irregular, a pessoa pode se opor a isso. Mesmo que ela não tivesse que dar o consentimento, se ela acha que eu estou usando os dados dela de forma irregular, ela pode se opor a esse tratamento de dados. E, por fim, outra coisa que vai demandar bastante organização da administração, é que a pessoa titular dos dados pode solicitar uma cópia integral dos dados pessoais que estão em nosso poder, para usar em outras, enfim, de outras formas que ela desejar. Então, temos que ter isso também de forma organizada, acessível, para poder ser fornecida ao titular dos dados, se ele solicitar. Inclusive, a lei tem algumas previsões de portabilidade de dados, que eu posso querer solicitar meus dados e levar para outro prestador de serviços. Então, estamos até trabalhando umas entidades para as outras, porque os dados podem ser levados de um lado a outro, mediante requerimento do titular. Eu comentei que o consentimento de forma geral na lei de proteção de dados, ele tem que ser livre, inequívoco e informado. Mas existem situações em que o consentimento, ele vai ter que ter algum elemento a mais. São situações específicas previstas na lei. A primeira delas é sobre os dados pessoais sensíveis. Existem dados pessoais em geral e dados pessoais sensíveis. O que são os dados pessoais sensíveis? São os dados referentes à raça, etnia, orientação sexual, filiação a partidos políticos, filiação a sindicatos. Esses dados são considerados dados pessoais sensíveis. Só tenho mais cinco minutos. Já estou vendo a plaquinha aqui. Então, quando os dados pessoais forem sensíveis, não basta que o consentimento seja livre, informado e inequívoco. Ele tem que ser o quê? Específico para finalidades específicas. Eu, como poder público, devo avisar ao usuário que eu vou usar o dado dele para essa finalidade, que o dado sensível dele será utilizado. Não é apenas um dado. Para uma finalidade específica, eu vou utilizar aquele dado sensível. É uma providência mais, digamos, não onerosa, mas, enfim, exige mais cautela ainda da administração. quando eu for tratar dados pessoais sensíveis, também existem hipóteses em que eu não preciso do consentimento da pessoa. Quais são as hipóteses? Para eu tratar, por exemplo, os dados sobre filiação política, sobre raça, quando for, aqui, para cumprir uma obrigação... Opa! Ai, meu Deus! Aqui. Para cumprir uma obrigação legal ou regulatória ou para tratamento compartilhados de dados necessários à execução de políticas públicas. Então, se eu vou executar uma política pública e quero usar o dado pessoal sensível de alguém, eu posso? Posso. Preciso do consentimento da pessoa? Não. Mas o que eu tenho que fazer nesses dois casos específicos? Dar publicidade à dispensa de consentimento. Isso aqui é bastante interessante na lei também. A administração vai ter que publicar em algum lugar, seja na internet, enfim, que ela está usando dados pessoais sensíveis sem o consentimento do usuário, porque não precisa, mas ela precisa avisar que está usando esses dados para a finalidade de implementar uma política pública ou algo do gênero. Então, vamos para mais uma hipótese agora de consentimento específico prevista na lei. Dados pessoais de crianças e adolescentes. O consentimento aqui, ele também não basta ser livre, inequívoco, informado. Ele deve ser específico com relação a esses dados e dado por um dos pais ou responsável legal. E uma coisa muito interessante é que o controlador, nós como administração, deve realizar todos os esforços para verificar que o consentimento foi dado pelo responsável da criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Acho isso muito interessante, acho que quando a coleta dos dados é presencial, isso talvez seja mais fácil, você verifica uma certidão de nascimento e tal. Agora, por meios remotos, acho um enorme desafio. Se uma criança está acessando um site e vai ali fornecer dados, enfim, para ter acesso ao site, e precisa do consentimento do responsável legal para ela dar esses dados, como que a gente vai verificar, nós ou qualquer entidade privada, verificar que esse consentimento está sendo dado por um responsável legal. É muito... Enfim, tem coisas, às vezes, que a lei prevê e que o espírito da lei pode ser interessante, mas, enfim, fica aí o desafio para a aplicação. A lei ainda é muito nova, temos muitos desafios e, conforme a gente vai se debruçando, a gente vai percebendo coisas que são bastante curiosas. Também aqui, mais uma vez, hipóteses em que eu não preciso do consentimento para tratar dados de crianças e adolescentes, para contatar os pais ou responsáveis, não podem ser armazenados nem repassados esses dados. Essa hipótese é uma que é uma grande... Para nós, é muito interessante. Quando as pessoas de direito público podem compartilhar os dados pessoais dos indivíduos com pessoas de direito privado. Essa daqui, acho que vai dar muito debate. Acho que esse tema vai ser, para nós da administração, é um dos principais. Vamos ter que nos debruçar muito sobre ele. Tem algumas conexões também com a lei de acesso à informação. Então, também aqui, existem hipóteses, dependerá de consentimento do titular, mas existem muitas hipóteses em que nós não precisaremos do consentimento. Tem hipóteses de dispensa já previstas na lei para execução de políticas públicas que são descentralizadas. Quando o Estado, às vezes, concede a prestação de algum serviço público para uma empresa privada, seja uma empresa estatal ou da iniciativa privada, e essa prestação de serviço público exige o uso de dados, está aqui a dispensa. Existem aqui, por exemplo, de novo, isso está previsto em mais de um lugar na lei, então, também é bastante confuso. Nós temos que ler, tem isso no artigo 7º da lei, no artigo 26, remete à lei de acesso à informação, então, é um trabalho também nosso de tentar decifrar a lei, de entender exatamente quando está dispensado consentimento ou não, é um grande desafio, confesso. Então, atividades públicas que exijam transferência exclusivamente para fim específico e determinado, observado e disposto na lei de acesso à informação, quando houver previsão legal desse compartilhamento de dados, ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, a administração firma muitos convênios entre as... Ah, meu tempo encerrou. Bom, firma muitos convênios entre pessoas jurídicas de direito privado, por curiosidade, todas as fundações e empresas do Estado são pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo, Fundação Casa, Sabesp, com certeza, há necessidade de compartilhamento de dados entre o Estado e essas entidades para execução de políticas públicas e isso também entra nesse debate. Bom, transferência internacional de dados também exige um consentimento específico. Por fim, outras hipóteses que não precisamos de conhecimentos. Dados tornados manifestamente públicos pelo titular, temos que tomar cuidado ao tornar nossos dados manifestamente públicos, porque depois o nosso consentimento para usá-los não será necessário mais. E dados anonimizados, se nós, como administração, conseguirmos anonimizar os dados, eles não são considerados pessoais. Podemos utilizar para fins de pesquisa, de levantamentos e sem ter de colher o consentimento. Bom, acho que o consentimento é um tema muito interessante. Aqui nessa exposição breve quis trazer alguns elementos sobre como ele foi tratado na lei. Meu tempo acabou. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. 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 Muito obrigado, doutora Laura, pela apresentação. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença do doutor Gustavo Úngaro, controlador-geral do município de São Paulo, aqui no auditório. Antes de passar a palavra para o doutor Florencio, apenas lembrando que nós faremos a apresentação de todos os expositores e ao final faremos a rodada das perguntas. Tem esse papel que veio no kit de vocês, podem caminhar aqui para frente e no final os palestrantes respondem. Então, com a palavra, o doutor Florencio dos Santos Penteado Sobrinho, ouvidor da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Obrigado, Michel. Bem, como Michel já anunciou, sou ouvidor da Secretaria da Fazenda e também nós cuidamos lá do Serviço de Informações ao Cidadão aqui da Secretaria da Fazenda, que é o SIC. e participamos também do Conselho da Transparência da Administração do Estado de São Paulo. A minha participação neste momento aqui vai ser para falar especificamente... Deixa eu ver se já muda aqui. Como é que eu mudo os slides? Só um minutinho aqui, por favor. Obrigado. Agora vai. Esse é o trabalho da ouvidoria que nós fazemos também lá, não é? Então, vamos lá. O que eu vou me ater aqui é a questão dos dados pessoais e nisso no âmbito do nosso trabalho, das ouvidorias e do Serviço de Informações ao Cidadão. A proposta aqui não é de trazer nada de tão novo, porque eu acho que não tem nada tão novo para todos nós que trabalhamos com esse serviço aqui, não é? Mas sim, a proposta é de dar ciência da nossa responsabilidade nesse processo de proteção de dados do usuário de serviço público ou do cidadão em geral. Seja ele, esse usuário ou um funcionário que trabalhe, um servidor público. Porque os dados estão registrados conosco aqui na administração para quem está trabalhando aí nessas áreas. e é muito importante que nós saibamos que isso tem a nossa responsabilidade ao tratarmos qualquer manifestação. Para poder falar sobre o tema, eu vou trabalhar rapidamente com alguns pontos aqui, embora tenhamos alguns slides, mas eu vou falar coisa bem simples, que é sobre a identidade, o RG, o sistema biométrico, a proteção de dados sobre ouvidoria e serviços públicos. Rapidamente, a identidade. Essa carteirinha que nós temos aí, o RG, que é isso que é importante para nós nesse momento aqui, para fazer os registros, ele tem uma legislação própria que lhe diz minimamente quais são as informações que são necessárias para a composição. E essa legislação, ela nasce ali, a mais atual, em 1983, criando aí a nossa carteira de identidade. há o decreto do ano passado, que diz aí, regulamenta alguns pontos, dentre eles, quais são as informações que vão constar também dentro dessa carteira de identidade. No estado de São Paulo, nós temos aqui um decreto do ano passado também, que faz sobre o sistema de biometria, e, por final, tem essa lei aqui, que é a última, que a doutora Laura Baracate acabou de nos expor aí sobre os consentimentos, que é a de proteção de dados. A identidade, então, ela é emitida por qualquer órgão da administração, pode ser estado, sítio federal ou territórios. Ela é prova de todos os dados que estão incluídos. Então, vamos imaginar lá na ouvidoria que a gente tem, o cidadão vai falar conosco, ele apresenta uma carteira de identidade com os dados, e isso aí vai ser o marco mínimo para que a gente possa fazer o registro dessa pessoa. Isso também nos ajuda na hora de você atender e fornecer uma informação para ele, devolver a informação às manifestações. No SIC é a mesma coisa. Esses dados estarão lá no SIC, só que esses dados estão preservados por nós, nós verificaremos aqui à frente. A carteira de identidade, ela tem que constar, no mínimo, uma fotografia, impressão digital, bem, isso daí é comum para todos nós, está simples, não tem nenhuma novidade. O que tem de interessante aqui, que foi colocado pelo decreto, é que o registro geral, ele pode ter o número do CPF, então, se o órgão achar por bem, ao invés de usar o número, meu RG vai 13630, pontinhos, 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 ele pode usar o meu número do CPF. E será incorporado em ofício a carteira de identidade o número de descrição do CPF, então, as nossas identidades têm o número do CPF lá. São informações até um pouco operacionais, mas para nós que estamos trabalhando lá na frente, no SIC, nas ouvidorias, elas são importantes. Esse aqui, a título de não curiosidade, mas mais uma informação, é o novo modelo de carteira de identidade, pode ser em papel ou pode ser também em plástico, como nós temos aqui os nossos crachás. Bem, avançando, então, visto que tem uma um documento que é a nossa identidade no estado de São Paulo, como que essa identidade vai começar a ser gerada a partir desse sistema de biometria. O sistema de biometria, ele é composto aqui pela coleta dos dados, do cidadão, coleta dos dados das pessoas, e ele fica numa base de dados, essa base de dados que ela fica no data center da Prodesp. então, seguinte, temos o RG ou a carteira de motorista e esses dados que são coletados, eles vão ficar registrados, vão ficar sobre a guarda do estado, sobre a nossa tutela. E isso daí está registrado lá, Está guardado no banco de dados da Prodesp. A coordenação é feita pela Prodesp, então, lá em março, na Secretaria de Governo, ela tem que garantir aos órgãos da administração a utilização dessa base de dados. Então, vejam, aí já começa a ter um pouquinho das nossas questões que não são dúvidas, mas, onde a gente vai obter informações, onde os órgãos obtêm informações sobre cidadãos? pode ser justamente lá na Prodesp, essa base de dados que está aí está garantida. Espera aí, sem óculos, eu me entrego. Importante. O sistema biométrico, os órgãos e entidades de administração, eles podem utilizar e a utilização é gratuita para esses órgãos e a cláusula da utilização feita lá aqui pela Secretaria da Fazenda ou qualquer outro órgão, tem que constar o seguinte, a proteção da informação pessoal ou sigilosa. Então, esses dados, eles têm que estar protegidos por nós. A administração não pode fazer qualquer outro uso ou prever que há uma possibilidade de utilização desses dados que passaram por aqui. assim, o dever fazer do sistema biométrico, qual é? É a coleta individual, imagens digitais, decadactilares, ou seja, quando você vai ao poupa-tempo ali, eles vão carimbar os dedinhos, só que vai ser por um leitor óptico, não vai ter aquela carimbeira. Bem, assim visto, primeiro momento, então, foi a identidade aí no Estado de São Paulo, isso se constitui como sistema biométrico e ele já permite acesso a bases de dados com informações dos cidadãos. Como que é composto, então, o sistema biométrico? Por onde que entram as informações para nós aqui, dos cidadãos? Ou pelo RG ou pela carteira de identidade? ele vai formar esse banco de dados que está lá na Prodesp. Avançando. Proteção de dados. A lei 13.709, a doutora Laura iniciou a falar, a doutora Levia vai dar continuidade, esta aqui é que fala da proteção de dados. Aplica-se a qualquer tratamento de operação de tratamento dos dados, seja dentro da ouvidoria, seja dentro do SIC. e seja onde for, até pela administração. Pedir dados que não são consentidos, você vai ter que responder por isso. Se você informar os meus dados lá, do funcionário, tal e tal e tal, esse que não estiver previsto, certamente a corrigedoria vai gostar de saber por que nós fizemos isso. Estou exagerando, mas o exagero é quando está na ponta. O tratamento de dados pessoais por pessoas físicas de direito público deverá ser realizado para o atendimento de sua única finalidade. No ano passado, nós tivemos aí algumas notícias da administração em geral que a administração estaria vendendo um serviço para validar os dados dos cidadãos. se eu fosse fazer uma compra em uma loja, não era assim? Eu ia fazer uma compra lá, ia chegar nas Casas Bahias, colocava o meu dedo lá no aparelhinho, aí as Casas Bahias iam mandar um sinal para o Estado ou o que fosse, perguntando se eu sou eu mesmo. E aí o Estado dizia ah, sim, ele é ele mesmo, só que as Casas Bahias iam pagar para isso. Só que a finalidade dos dados não era essa. a finalidade é para fazer a sua identidade, o ERG e a carteira de motorista. Não é para você chegar e falar para todo mundo que eu sou eu e que não sou isso. Daí basta por mim. Bem, juntando identidade e biometria, nós temos aqui então o tratamento de dados pessoais que tem que ser feito reservadamente como funciona. Entre os dados pessoais sai a carteira de identidade com a previsão legal objetivamente. Para as ouvidorias, o que é interessante nós sabermos além daquilo lá é que nós temos que garantir o direito a informações e qualidade de informação e controle adequado do serviço. As ouvidorias no Estado de São Paulo da administração tem previsto aqui entre suas atribuições resguardar o sigilo das informações e o sigilo da fonte também. então se o cidadão pedir você tem que resguardar o sigilo da fonte. Florencio falou com você mas estou pedindo para você não dizer que fui eu que falei com você. Você vai guardar. Eu não estou sendo anônimo. Eu estou me identificando. Os dados pessoais contidos nas manifestações são de acesso restrito. Sim. E essencial a tomada de providência de sabedoria deverá ser autorizado é a mesma questão do consentimento. Às vezes as pessoas eu vou dar um exemplo do nosso lado aqui. Vem a Secretaria da Fazenda fazer uma reclamação de um caso concreto lá porque o IPVA tal e tal e tal e tal. Ela fala assim só que eu quero o sigilo da fonte. Eu tenho que informar para ela que eu não posso fazer isso. Por quê? O caso que ela está mostrando vai demonstrar exatamente quem é o autor da reclamação. É um dado concreto é objetivo. Então a gente tem que deixar claro ela não aceitando eu não posso dar andamento na manifestação dela e estar previsto aqui na nossa resolução. O serviço de informações ao cidadão que é o de transparência passiva que vai fornecer e buscar informações ele foi criado lá no artigo 7º do decreto. Ele também tem que manter o sigilo aí. E ele está contando aqui só para lembrar o artigo 31 que o acesso restrito independente da classificação de sigilo é pelo prazo máximo de 100 anos. Então as informações pessoais que passam aqui pelo serviço de informações ao cidadão ele tem que ser resguardado. Agora o que é pedido quando a pessoa vem pedir também ao SIC aqueles que vão falar sobre a vida particular para reduzir a legislação que está colocada ele tem que ficar reservado por 100 anos e não precisa ter uma classificação já é sigiloso. Então terão acesso restrito independente de classificação sigilo por prazo de 100 anos antes de contrário da idade de sua produção. Então aqui essas pessoas aqui da década de 50 ainda não tiveram sigilo pessoal quebrado. Nós vamos demorar um pouquinho mais para poder verificar isso daí segundo a previsão legal. Outras hipóteses de sigilo que também prevê a lei de acesso à informação que não é só o sigilo pessoal isso aí também está previsto lá. Isso aqui é um decreto federal que regulamentou a lei de acesso por exemplo você tem o sigilo fiscal, bancário operações de serviços de mercado e tantas outras. Para concluir se nós temos dúvidas se tem o sigilo se é sigilo sim ou não às vezes a imagem que está colocada para nós inclusive sobre os dados das pessoas sobre a utilização desses dados pode não estar claro e aí a gente vai se debruçar então importante sobre as leis de acesso à informação da ouvidoria proteção de dados e procurar mais informações sobre o caso a imagem começa a ficar um pouquinho melhor aí você se debruça mais um pouquinho a imagem se clareia um pouco só que ainda não é suficiente e aí permanece uma dúvida então os SICs e inclusive as ouvidorias elas podem consultar a cada cada órgão da administração tem uma comissão de avaliação de documento de acesso que é a cada ou o órgão jurídico a consultoria jurídica para no mínimo ter informações para saber se juridicamente você pode atuar daquela forma ou não fornecendo informações ou pedindo informações que não constem ali ainda e dados dos cidadãos bem era isso que eu ia falar para vocês eu agradeço pela atenção a todos agradeço o Florento pela exposição passando a palavra para o doutor Levi de Mello procurador do estado procurador do estado lotado na consultoria jurídica da secretaria de segurança pública muito bom dia bom dia estão vindo bom dia a todos e a todas inicialmente gostaria de agradecer a organização do evento na pessoa da professora donice pelo convite que me foi formulado e ter essa oportunidade de estar aqui falando com vocês cumprimentar a todos na mesa abençoa Florencio e temos oportunidade de nessa manhã estar aqui falando sobre um tema lei de acesso à informação é um tema que eu gosto muito eu sou procurador de estado ano que vem 30 anos de procuradoria boa parte deles dentro da própria PGE um período afastado da corrigidoria geral da administração e atualmente atuo na consultoria jurídica da secretaria de segurança pública atuando na área disciplinar aproximadamente em uns 20 anos sobre o tema de hoje lei de acesso à informação e justamente a LGPD lei geral de proteção de dados pessoais é só vou conversar com vocês sobre o tema qual seria a conversa entre a LAI lei de acesso à informação e a LGPD lei de proteção de dados pessoais no que elas conversam como que elas se tratam temos que ter em mente o seguinte às vezes elas não podem viver isoladamente uma lei não pode viver simplesmente esquecendo tudo aquilo que vem antes e também imaginando que nada virá depois dela uma lei de certa forma ela tem que conversar com a outra no caso nós vamos ter de um lado a LAI lei 12.527 18 de novembro de 2011 que começou a ser rascunhada em 2003 foram oito anos no forno até que realmente ela saísse posteriormente agora nós temos a 13.709 que é a lei de proteção de dados pessoais no que que a LAI já previa ou já esperava ou já anunciava a lei de proteção de dados pessoais se a gente pegar a LAI esse artigo 6º está lá cabe aos órgãos e entidades do poder público observadas as normas e procedimentos específicos assegurar inciso 3º proteção da informação sigilosa da informação pessoal observada sua disponibilidade autenticidade integridade eventual restrição de acesso então a própria LAI já dizia olha tem informação pessoal e é importante a informação pessoal também pelo seguinte muito embora seja conhecido como lei da transparência a lei 12.527 ela veio instrumentalizar a sociedade para que ela pudesse ver o que que acontecia dentro da administração lei de acesso a informação lei da transparência só que o mesmo inciso da constituição artigo 5º inciso 33 que estabelecia esse direito de acesso previa também a exceção previa também o sigilo então da mesma forma que a publicidade é um direito assegurado constitucionalmente o sigilo também nas hipóteses previstas ele também é assegurado constitucionalmente violar o sigilo previsto no artigo 5º inciso 33 é violar a constituição também e dentro das hipóteses de sigilo estão justamente as informações pessoais então daí a importância da proteção de evitar que os dados sejam vazados porque pode justamente contrariar a constituição artigo 5º que trata dos direitos e garantias fundamentais além do artigo 6º o artigo 31 da lei também deixava bem claro a necessidade da proteção o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente com respeito a intimidade vida privada honra imagem das pessoas bem como as liberdades e garantias individuais e anunciava no parágrafo 5º regulamento de explorar sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal então ficamos na expectativa isso causou um certo problema quem atua em si que sabe o quanto complicado que era analisar um pedido quando tinha informação pessoal envolvida ao contrário de alguns países como o México por exemplo em 2002 quando saiu a lei de acesso deles saiu praticamente junta a lei de tratamento de informações pessoais então era fácil compreender nós durante esse período ficamos caminhando com uma perna só tínhamos a lei de acesso que obrigava tínhamos a lei tínhamos que proteger as informações pessoais mas não tínhamos realmente um instrumento adequado uma legislação mais clara e aí então dava margem obviamente em deferimento de pedidos recursos e por aí vai além disso antes de entrar na própria lei temos que pensar o seguinte os valores econômicos movem o mundo questão da globalização teve época que as grandes fortunas estavam nas indústrias Ford Chevrolet e por aí vai passou uma época as grandes fortunas estavam na área imobiliária outra época vieram em cima justamente das informações hoje um banco de dados vale muito lá atrás já dava para se prever isso quando se vendiam CD com o nome de empresa CCGC na época na Praça da Sé hoje em dia banco de dados vale dinheiro você consulta esses dias consultei o preço de uma poltrona num site dali a pouco abro o meu e-mail está lá a poltrona entro no facebook está lá a propaganda da poltrona estou lá assistindo um filme no youtube compro a poltrona quer dizer como é que isso está acontecendo os meus dados acabam de certa forma sendo compartilhados para tudo quanto é lado então hoje a informação os bancos de dados valem muito para o mundo inteiro os bitcoins e por aí vai então com isso existe também uma cobrança da própria sociedade mundial no tocante essa proteção e isso acaba meio que de onda então teve época que o banco mundial e o BIRD para liberar dinheiro recursos país você que está interessado Brasil como que vocês estão na questão do meio ambiente ah tem uma legislação meio capenga toca acertar a legislação ok passou uma época país como é que vocês estão na questão da da transparência ah está meio fraco opa vamos fazer a lei da transparência para se adequar ao que acontece no mundo país combate a corrupção Brasil como é que vocês estão vocês tem uma lei boa contra a corrupção não não temos toca fazer a toque de caixa uma lei entre corrupção qual a legislação da moda proteção de dados Brasil e aí cadê a proteção de dados de vocês fizemos um pouquinho tentamos fazer parecido ao que existe na comunidade europeia lá tem a GDPR General Dara Regulation Protection que prevê no âmbito da comunidade europeia a proteção de dados só para ter uma ideia comparada a nossa nossa legislação se não me engano são 60 65 artigos da comunidade europeia só dos considerandos aquele comecinho de cada legislação são 137 os artigos são 99 só que cada artigo é uma coisa assim parágrafos de 10 linhas ou mais cada artigo então você pega você vai ler a lei da comunidade europeia são quase 100 páginas quase um livro que é a lei vários conceitos isso por enquanto que é só a comunidade europeia Estados Unidos ainda não fez a legislação dele a China está preparando a dela que também vai ser um negócio complicado em termos de globalização essas leis vão ter que se conversar principalmente quando você pega uma empresa multinacional que vai ter que se sujeitar a várias leis vários bancos de dados como é que vai ficar isso é uma novidade e não é uma novidade que vai atingir só nosso poder público vai atingir praticamente todo mundo quando a gente vai ver um pouquinho mais adiante nos slides então aqui no Brasil fruto dessa cobrança mundial para a gente não perder a onda já que estamos nessa tsunami também veio então o artigo primeiro da LGPD esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais inclusive nos meios digitais por pessoa natural pessoa jurídica de direito público ou privado com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade de pessoa natural em termos de abrangência a letra ficou um pouco pequena mas deixando bem claro comparando a LAI com a LGPD a LAI ela veio para pegar nós agentes públicos dentro da máquina transparência publicidade daquilo que nós somos guardiães das informações da sociedade que mediante a lei de acesso vem resgatar essas informações e a LGPD artigo primeiro esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais inclusive nos meios digitais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade privada livre desenvolvimento além de nós máquina certo com certeza a sociedade inteira todo aquele que mantém um banco de dados ele vai ter que se preocupar com isso e não faço uma ideia da quantidade de bancos de dados que existem por aí com informações pessoais a nosso respeito recentemente fui no evento em Natal só tinham feito a reserva no hotel cheguei no hotel levi de melo ah pois não se eu levi RG tal mestre levi telefone endereço tal eu leio então os meus dados sim já tem se eu faço parte da rede do hotel então em alguma e quantos hotéis são? há muitos então os meus dados pessoais já são do conhecimento vai me lá saber de quantos hotéis e por aí vai então a quantidade de banco de dados que nós temos a nosso respeito e que podem ser negociados é muito grande então essa lei não serve só para nós serve para todo mundo menos mal já que a lei da transparência eventualmente só batiam entre aspas na gente que somos a administração agora realmente essa lei de acesso essa LGPD ela vai atingir muito mais uma preocupação muito maior das empresas com a proteção dos dados os hotéis vão ter que ter essa preocupação os bancos qualquer lugar onde tem um danado de um cadastro vão ter que se preocupar vai chegar um momento em que se parar para pensar dependendo do condomínio que tem o banco de dados de todos os moradores com endereço preferências entrega tal poderá vender aquele banco de dados para uma empresa interessada em fazer alguma coisa encaixa-se ou não na lei com certeza a lei vai começar a cercar vai começar a aplicar muito mais do que a gente imagina a abrangência da lei no tocante ao poder público obviamente tem um dispositivo específico para nós tratamento do artigo 23 mais os dois artigos adiante e tem uma vinculação com a lei porque logo no artigo 23 ele trata o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da 12.527 assim como a lei pegou todo mundo no tocante administração direta certo além da administração direta os três poderes executivo legislativo e judiciário o MIP e tribunal de contas também que às vezes principalmente o MIP é esse arvore que não faz parte de nenhum poder mas ele também está lá no artigo 1º da lei inciso 1º da LAI administração também indireta autarquias empresas públicas sociedades de economia mistas qualquer uma controlada pela união estado município e distrito federal inclusive a LAI ainda pega uma entidade privada as entidades privadas que porventura recebam algum valor público uma santa casa que porventura tem uma instituição uma OSCIP que recebe uma verba para dar conta da santa casa de tudo aquilo que a santa casa recebe metade é pública essa metade é pública tem que ter transparência se sujeita a lei da transparência mesmo ela sendo uma entidade privada no caso da LGPD então pega todo mundo uma coisa que é interessante faz bem do legislador aos poucos vai aprendendo a partir do momento que eu uso algumas palavras trago alguns esclarecimentos eu não posso deixar dúvida quanto ao conceito então da mesma forma que a lei em seu artigo 4º ela trazia alguns conceitos a LGPD também traz alguns conceitos no artigo 5º certo alguns merecem um pouquinho de destaque até porque até que ponto que os conceitos poderiam já houve esse questionamento a LGPD substitui a lei como é que fica isso por exemplo informação pessoal do artigo 4º inciso 4º da lei aquela relacionada a pessoa natural identificada ou identificável comparado com o artigo 5º dado pessoal informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável ótimo falar a mesma língua não gera confusão só que pode ter alguns momentos em que a LGPD ela vem complementar vem até salvar um pouco a lei se a gente parar para pensar qual que é a informação pessoal que seria passível de sigilo no tocante a lei ao direito de acesso porque nem todas as informações pessoais são necessariamente sigilosas meu nome é Levi de Mello procurador de estado está lá no diário oficial meu RG 15 502 305 meus atos de nomeação promoção está lá publicado no diário oficial é público então não é porque essa informação é pessoal que necessariamente ela é pública e a lei não dava bem uma solução o máximo que a lei previa era aquelas informações que porventura nos termos 31 dissessem respeito a intimidade e vida privada honre a imagem das pessoas e que ofendessem as liberdades e garantias individuais essas seriam as informações pessoais que seriam passíveis de sigilo dava margem a discussão a LGPD já facilitou um pouco dado pessoal inciso segundo do artigo 5º dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre a origem racial étnica convicção religiosa opinião política filiação a sindicato ou organização de caráter religioso filosófico ou político dado referente à saúde ou à vida sexual dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural opa já aumentou já melhorou a situação já está mais claro quais seriam esses dados sensíveis também do artigo 7º para ver até que ponto que as leis conversam o artigo 7º da LAI quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa é assegurado acesso à parte não sigilosa por meio de certidão extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo aquela tarjinha preta que a gente coloca dependendo da informação pessoal a esse procedimento de certa forma agora temos um nome que é a anonimização do inciso 11º do artigo 5º da LGPD utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo então a partir do momento que eu torno esse dado anônimo desinculo ou seja não diz respeito mais a nenhuma pessoa porque eu vejo esse dado não consigo identificar de quem seja então aí eu passo a ter uma preocupação a menos ele deixa de ser um dado pessoal e passa a ser realmente um dado anonimizado com relação ao tratamento a LAI também já previ olha lá na frente isso daí vai ter que ser tratado no artigo 5º como já tinha comentado regulamento de explorar sobre os procedimentos para tratamento de informação agora o que era tratamento em nenhum momento a LAI estabeleceu isso a LGPDB esclarece tratamento toda a operação realizada com dados pessoais com as que se referem como as não significa então que esse termo é exaustivo poderão eventualmente alguma que o legislador não imaginou também se encaixar aqui coleta produção recepção classificação utilização acesso reprodução transmissão distribuição processamento arquivamento armazenamento eliminação avaliação ou controle da informação modificação comunicação transferência difusão ou extração com certeza vai aparecer um pedido de SIC que vai conseguir não encaixar em nenhuma dessas daí com certeza vai aparecer mas num primeiro momento se esgotou tratamento é isso então de certa forma eu estou com um dado pessoal quase que o fato de estar com o dado pessoal na mão já vai se encaixar em alguma dessas hipóteses porque ele chegou de alguma forma através do banco de dados conversa na questão do tratamento também como diz a lei e a vinculação dela com a LAI a vinculação o tratamento de dados pessoais das pessoas jurídicas e direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da LAI ou seja essa lei conversa tem que ser aplicado todas aquelas entidades então todo mundo dentro da máquina inclusive daí de outros poderes terão que sujeitar o tratamento de dados da mesma forma o parágrafo 2º do artigo 23 o disposto nesta lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput de instituir as autoridades de que trata a lei 12.527 a LAI prevê autoridade classificadora quem vai analisar o recurso isso continua valendo normalmente o fato de vir a LGPD não exclui aquelas autoridades e o funcionamento da LAI parágrafo 3º os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o poder público observarão o disposto em legislação específica em especial as disposições constantes da 9.507 que é a lei do habeas data a 9.784 no âmbito federal que é a lei geral do processo administrativo e também a 12.527 então os prazos da LAI continuam valendo normalmente não serão afetados pela vinda dessa lei e a própria lei deixou isso claro vai ter que ser respeitado e uma grande alteração também uma grande mudança que tem entre a LAI e a LGPD a LAI ela é como um exame médico ela vai detecta detecta o problema eventual problema mas ela não cura ela não sara ela não trata é como um exame de imagem uma radiografia só isso não resolve já a LGPD ela permite que você não só consinta como mude seus dados altere seus dados você tem um certo controle então a lei ela se presta também para essa providência ativa ao passo que a LAI de certa forma ela se limita da informação eventualmente quem quisesse corrigir alguma informação errada a LAI não dava um instrumento para isso e havia necessidade de se sujeitar da lei do habeas lata por exemplo com relação ao uso compartilhado já foi de certa forma verificado aqui a lei ela estabelece no parágrafo 1º do 26 é vedado ao poder público transferir da entidade privada dados pessoais tem exceção chamaria atenção por 1º em casos de execução descentralizada de atividade pública que exige a transferência exclusivamente para esse fim determinado por exemplo vamos imaginar a Provita que é uma entidade que ela é encarregada de proteger os dados das vítimas do serviço de proteção das testemunhas vítimas e testemunhas é uma empresa privada mas ela vai ter que é uma entidade privada que tem acesso obviamente a esses dados até justamente para a finalidade de poder dar conta da função dela que é proteger esses testemunhas então dependendo da situação é possível é então a lei ela vem traz algumas exceções em que será possível justamente passar isso daí consentimento não vou falar nada até porque meu tempo já acabou mas até porque a Laura já abordou bem o tema eu só acrescentaria na questão das sanções existem as sanções da lei sim estão lá advertência multa rescisão do vínculo para o servidor público para o agente que porventura divulga aquilo que não deveria ou esconde de uma forma indevida aquilo que deveria dar publicidade dispõe também a lei ainda a suspensão ou declaração de idoneidade para aquela empresa por exemplo que tinha um vínculo com a administração vamos imaginar o poder judiciário que tem uma empresa contratada para guardar os processos essa empresa responsável por guardar os processos tem uma falha na segurança e divulga processo libera processo essa empresa poderia ser então punida com base na lei a LGBT também a GPD também traz as punições da parte dela divertência multa simples que é pesada poderia chegar até 50 milhões não podemos imaginar só o poder público imagine as entidades privadas as empresas privadas multa diária publicização da infração bloqueio de dados pessoais eliminação dos dados pessoais mas eu posso aplicar as duas dependendo da atuação porque a primeira eu pego principalmente quem está dentro da administração a segunda no caso da LGPD não podemos esquecer que os bancos de dados poderão ser punidos para qualquer banco que porventura tenha ser dado seja lá o que for divulgado de forma indevida também se sujeitarão à lei é possível as duas multas sim artigo 52 os agentes de tratamento de dados em razão das infrações cometidas poderão sofrer as punições parágrafo segundo o disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas civis penais definidas na legislação e mais parágrafo terceiro os incisos tais poderá ser aplicadas as entidades aos órgãos públicos sem prejuízo do disposto no artigo pela lei federal se faz referência ao estatuto federal é lógico dependemos da nossa regulamentação ainda no âmbito estadual ainda não foi regulamentado onde provavelmente será encaixado então os estatutos dos servidores normais uma coisa que me preocupa na lei só para finalizar durante muito tempo a lei da transparência foi uma briga ferrenha dentro da própria máquina para tornar a pública para reconhecer a publicidade das coisas e aos poucos a administração estava acostumando com isso a minha preocupação é que essa lei de proteção de dados pessoais venha frear isso causar uma preocupação a mais e afeta a transparência nem que seja uma paradinha com certeza vai afetar até ajustar novamente mas temos que pensar não podemos esquecer ainda que tem que ter a publicidade mas tem que ter a proteção será um período de mudança de cultura mudança de tratamento e aí não será só a máquina que vai ter que se ajustar mas a sociedade como um todo já que ela é detentora de vários bancos de dados longe de esgotar a matéria espero de alguma forma ter contribuído estamos abertos para dúvidas e perguntas muito obrigado agradeço doutor levy próximo expositor doutor manuel galdino do transparência brasil bom dia a todas e todos cumprimento michel representando aqui todos da mesa eu sou diretor executivo da transparência brasil sou doutor em ciência política pela universidade de são paulo e também sou membro do conselho de transparência da administração pública do estado de são paulo onde já temos discutido essa matéria há algum tempo então é um prazer estar aqui hoje então eu vou falar um pouco sobre os riscos que a lei de proteção de dados tem para a transparência pública como acho que pegando o gancho do que o doutor levy finalizou na sua apresentação e vou entrar muito em uns aspectos sobre o que significa um dado pessoal e também na reutilização de dados públicos falando rapidamente da transparência brasil nós somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos voltada para a promoção da transparência controle social e integridade do poder público quem quiser acessar mais eu acabei esquecendo de colocar aí mais informações sobre o nosso trabalho pode acessar o nosso site transparência .org.br pode inclusive assinar a nossa newsletter que a gente sempre está comentando sobre essas questões então tem informações úteis aí também bom entrando então no que eu falei sobre dados pessoais a legislação vai definir o que são dados pessoais dados pessoais sensíveis isso aqui já foi abordado eu vou trazer alguns pontos que eu acho importante que a gente discuta aí então a definição já foi dada várias vezes aqui não vou repetir mas eu queria explorar um pouco essa definição do que é um dado pessoal informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável faz uns seis meses pelo menos que eu tento entender essa definição bem sincero então quero inclusive expor aqui o meu entendimento para a gente ver se eu finalmente entendi ou se ainda está confuso aí eu fiquei pensando assim imagine que alguém fale ou disponibilize a seguinte informação fulano de tar tem 25 anos branco homem mora em São Paulo e de origem francesa tem uma série de informações pessoais mas nessa frase não está identificada a pessoa eu falei fulano que é um nome genérico para falar qualquer pessoa então pela definição de dado pessoal do artigo 5º da lei de proteção de dados informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável como não foi identificada nem foi identificável não seria portanto passível de proteção não seria um dado pessoal pela própria lei esse é o meu entendimento agora imagine um exemplo diferente eu digo José da Silva sofre de diabetes aparentemente a informação sofre de diabetes é um dado pessoal relacionada a uma pessoa identificada o José da Silva mas existem muitos José da Silva se eu falo meramente José da Silva não identifiquei a pessoa eu não sei a quem se refere essa informação então no meu entender ainda não está identificada a pessoa mesmo nesse nível e portanto não é uma informação pessoal passiva de proteção pela lei o que identifica no estado o que identifica são os nossos dados cadastrais como por exemplo o CPF se eu disser a pessoa de CPF 009 475 10486 gastou mais de 100 reais de luz na sua residência eu falei um dado cadastral mas ainda é difícil dizer que eu identifiquei a pessoa meramente falando no CPF porque ninguém sabe quem é o dono desse CPF a princípio agora se eu digo o Manuel Galdino que sou eu e esse é o meu CPF gastou mais de 100 reais de luz aí finalmente eu tenho uma informação pessoal associada a uma pessoa identificada e aí nesse caso é onde teríamos informação passiva de proteção pela nova lei então o que é importante aqui que eu quero trazer dados cadastrais como o CPF números em conselhos RG número de carteira de motorista CRM OAB etc é o que permite identificar as pessoas portanto ele não é um dado pessoal o dado pessoal é a informação associada a uma pessoa identificada então ele em si é o que permite identificar junto com o nome por exemplo a foto enfim outros marcadores de identidade mas ele em si não é um dado pessoal então no meu entender CPF por exemplo não é um dado pessoal portanto ele não é passivo de proteção pela lei de proteção de dados isso é muito importante por quê? primeiro porque existem várias legislações que determinam a publicidade desses dados são uma obra tem que ter o CREA do engenheiro o AB dos advogados em processos o CRM no médico tem uma propaganda lá na TV o médico tal o farmacêutico tal tem o seu número no seu conselho esse aqui são números cadastrais que tem que ser publicizados o TSE lista o nome dos candidatos com seu CPF tudo isso são informações públicas e que no meu entender não estão sendo abrangidas pela lei de proteção de dados porque são dados cadastrais então é muito importante isso porque vamos haver vamos ter pedidos de acesso à informação que vamos ter requisitados que vão ser requisitados esses dados cadastrais em muitos casos hoje a administração pública nega o acesso à informação até pouco tempo atrás mas a Receita Federal por exemplo quando disponibilizava a base de dados de sócios de empresas não colocava o CPF alegando que era informação pessoal então existe um entendimento do Estado brasileiro de que um dado cadastral como o CPF era uma informação pessoal no meu entender tanto pela definição da LAE quanto pela definição da nova lei o CPF não é dado pessoal o nome do CPF é o que identificam as pessoas e outras informações associadas a eles é que são os dados pessoais mas o dado cadastral em si e o nome em si não seria passivo de proteção no meu entendimento que eu já falei estou seis meses revertindo sobre isso então vocês vão me ajudar a dizer se faz sentido ou não o meu entendimento ok segundo ponto que me chamou a atenção na lei além dos dados pessoais que são passivos de proteção como já foi comentado aqui temos os dados sensíveis e eu queria chamar a atenção para um dado sensível específico que está na lei então filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso filosófico ou político filiação a organização política é um dado sensível bom sendo o partido político uma organização política o que essa o que a nova lei está dizendo é que esse dado seria um dado sensível e se a gente lembrar o artigo 11 de que você não pode disponibilizar esses dados sem fornecimento do consentimento do titular ou nas outras hipóteses que já foi comentado aqui para dispensa do consentimento a informação do dado de filiação partidária seria um dado sensível que portanto não poderia ser divulgado sem consentimento do titular ocorre que a lei eleitoral no seu artigo 19 diz o partido deverá remeter aos juízes eleitorais para arquivamento publicação blá 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 a relação dos nomes de todos os seus filiados da qual constará a data de filiação o número dos títulos eleitorais e das sessões em que estão inscritos então a lei eleitoral diz que a filiação partidária deverá ser publicada e de fato hoje isso é um dado público você pode consultar você pode consultar para quem você fez uma doação a um partido político se você é filiado a esse partido político e a nova lei está dizendo que isso é um dado sensível eu não sei não sou do direito não sei o que a gente vai fazer com esse conflito minha preferência é que a gente deve preservar o princípio da transparência para o controle social isso deveria ser público mas ele é específica a lei ao falar especificamente que isso é um dado sensível então é uma questão complicada eu deixo para os nossos colegas do direito tentarem ajudar aqui como é que a gente resolve isso bom então dados pessoais dados cadastrais não são dados pessoais ele é o que identifica as pessoas temos a questão dos dados sensíveis de filiados a partir dos políticos e o que mais que tem que me chama a atenção na nova lei de proteção de dados pessoais e a lei de acesso a informação outras legislações que tratam de transparência pública a questão do reuso dos dados públicos então o artigo 11 da nova lei diz que os dados sensíveis podem ocorrer nas seguintes hipóteses como responsável legal consentir para finalidades específicas e tem outras hipóteses que não contemplam o controle social dispensa do consentimento então tem que ser uma finalidade específica e aí eu trouxe um caso para mostrar como isso vai gerar consequências de dificuldades então Transparência Brasil tem um projeto que é o achados e pedidos não é perdidos é pedidos que tem uma base de dados buscável de pedidos de acesso à informação então você pode ir lá e buscar e ver o que outras pessoas pediram de acesso à informação quais foram as respostas que foram dadas a gente pegou os dados de várias bases de dados uma delas da CGU e disponibiliza no nosso site e aí a CGU especificamente ela pergunta se você quer disponibilizar o seu pedido se aceita então tem um consentimento então a pessoa consentiu a gente pegou o pedido e colocou no nosso site então tem um pedido de acesso à informação em que a pessoa não dá para ler direito mas enfim solicita cópia do alto de infração XPTO etc e tal e na resposta a gente tem aqui falando aqui não sei como é que aponta aqui bom eu li aqui envia o cópia do alto de infração solicitado José Fernando auditor fiscal federal gopecuário chefe não sei das quantas RG não sei das quantas blá 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 então está dizendo que essa pessoa teve um alto de infração e ela autorizou com consentimento para a SGEU de que isso fosse publicado e a gente está reproduzindo no nosso site agora imagine que ela revolta o consentimento que a lei autoriza como nós vamos ficar sabendo que o consentimento foi revogado e aí eu posso continuar com a informação no meu site que era informação pública eu estou reutilizando eu vou ter que preparar sistemas para que uma vez que tem uma revogação eu seja notificado e aí eu também retire do meu site então o estado também tem que preparar não apenas basta ter um pdf com uma lista por exemplo de isso foi consentimento revogado os próprios sistemas que disponibilizam dados particularmente dados que são bastante usados por outras entidades setor privado e mesmo outros órgãos da administração pública precisam de alguma forma de forma automatizada conseguir acessar isso aí porque senão vai o nosso site por exemplo estaria ilegal sujeito às penalidades que o doutor Levi apontou que são pesadas então assim é muito difícil viabilizar isso na prática sendo bem sincero um outro exemplo ou outra questão de reutilização de dados públicos então o artigo 6º fala o seguinte dados pessoais devem observar a boa fé e os seguintes princípios finalidade que é propostos legítimos específicos explícitos e informados ao titular o artigo 27 diz a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público então administração pública para pessoa jurídica de direito privado dependerá do consentimento do titular então naquele exemplo que eu dei titular consentiu que o dado fosse público portanto pode ser compartilhado com organizações de direito privado quando não haver consentimento nas hipóteses previstas na lei no caso de dados compartilhados em que será dada publicidade nos termos do inciso primeiro do caput do artigo 23 e nas seções constantes do outro artigo que são o artigo 27 diz que está repetido desculpa o artigo 23 que estava sendo as outras referências o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidos no parágrafo único da lei deverá ser realizada para o atendimento de sua finalidade pública na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais de serviço público desde que sejam informadas hipóteses em que no exercício das competências realiza o tratamento de dados pessoais a finalidade para o uso desses dados então novamente existe uma determinação muito explícita de que a finalidade do tratamento daqueles dados deve estar explícito quando você vai compartilhar esses dados com entidades privadas também está contemplado na lei e essa finalidade se na hora da coleta do consentimento não foi explicitada isso não vai ser possível o Florencio trouxe aqui já um exemplo de quando se tentou utilizar dados biométricos coletados na na pela praia o RG etc que isso poderia ser utilizado para a precisão de serviço compartilhando de alguma forma não o dado em si mas um tratamento em cima dele consultor privado como o consentimento não foi pensado para isso pela nova lei isso não vai ser possível então todos os compartilhamentos e os usos de dados do setor público para o setor privado vão precisar ser repensados para saber se eles atendem a lei então isso tem um potencial de prejudicar enormemente o uso de dados abertos porque os dados abertos que são quando contém dado pessoal ou tratamento de dado pessoal hoje eles podem ser utilizados sem maiores problemas mas agora se não houver consentimento explícito do titular para que a finalidade de compartilhar seja explícita só nos casos de dispensa então se o dado for ser compartilhado o consentimento vai ter que especificar essa finalidade esse é o ponto não basta simplesmente meu entendimento vamos coletar seus dados aqui e falar da publicidade etc pode ser usado para o setor privado para figuras entidades de direito privado então de maneira geral uma vez que dados abertos podem ser reutilizados ou não eu vejo isso como um potencial ameaça idealmente a gente tem que interpretar a lei de proteção de dados pensão na transparência porque ela tem um risco como o doutor Levy falou de prejudicar a transparência pública e dados públicos por exemplo imagine que se interpreta que o CPF dos políticos ou a afiliação partidária dos políticos ou das pessoas são dados pessoais se a interpretação for que eu preciso do consentimento para divulgar esses dados você vai inviabilizar ou dificultar o controle social se a gente quer avançar no controle social na transparência para reduzir a corrupção reduzir o desperdício o que a gente está dizendo é que se a coleta não for com consentimento e em geral não é para essa finalidade haveria um retrocesso grande para finalizar então um resumo do que eu falei aqui hoje a lei de proteção de dados pode ser interpretada de maneira restritiva ao direito de transparência e quais são esses riscos primeiro interpretar dados cadastrais como dados pessoais isso vai implicaria não fornecer esses dados e na minha opinião no meu entendimento não são dados pessoais o entendimento é errôneo do que identifica uma pessoa e o que é dado pessoal associado a isso inviabilizar a reutilização de dados abertos e públicos porque o consentimento para a coleta desses dados hoje é genérico e é difícil imaginar você refazer todo esse processo de consentimento se fosse se tiver que ser feito tem que começar agora e assim não vai dar tempo e limitar o compartilhamento de dados com a sociedade civil para finalidades específicas que não podem ser previstas na coleta de dados é difícil você antecipar todas as finalidades específicas às vezes um dado público ele vai ter um uso que você só descobre que você pode dar aquele uso a ele depois que o dado está lá então você simplesmente falar não pode ser genérica que é o que está na lei hoje vai ter uma consequência e assim não tenho dúvidas nós que trabalhamos na sociedade civil por exemplo a transparência Brasil a gente já está prevendo que um monte de advogado um monte de gente vai entrar com o processo contra a gente porque a gente estaria violando a lei de proteção de dados e mesmo que a gente esteja certo e você ao final vai ter um ganho de causa se você tem 10, 20, 30, 40, 50 processos cada pessoa individual entrando a gente não tem condições de pagar os custos desses processos todos o que vai acontecer é que a gente vai fazer a nossa atividade de controle por causa disso esse é um risco real então estou bem preocupado com o andar da carruagem com essa lei e a questão da transparência meu tempo já acabou obrigado obrigado Manoel por último professor Eunice Prudente presidente do conselho da transparência e diretora da ouvidoria geral do estado Bom dia a todos a todas agradecendo mais uma vez a confiabilidade de poder participar de um evento tão importante um momento rico para o direito brasileiro para a nossa cidadania e nesta mesa então doutora Laura Baracati doutor Florencio doutor Levi doutor Manuel Galdino conseguiram analisar também e nos demonstrar algumas questões complexas desta lei então observem que estamos num momento bastante sério para nós servidores públicos porque são legislações que vem implementar a constituição que está fazendo 30 anos mas agora está chegando especificações elas se entrelaçam aí nos seus objetivos e nós servidores públicos seja seja nas ouvidorias seja nos serviços de informação aos cidadãos seja enquanto classificadores do sigilo nas comissões nas secretarias os profissionais de comunicação em que dão assessoria de imprensa ao governo enfim todos nós com muita responsabilidade estão me chamando de professora não aqui sou aluna estou até aprendendo e muito com todos os senhores a quem eu cumprimento a constituição se refere a todo momento a lei federal mas estamos diante de mais uma lei nacional o que os estados federados podem e devem imediatamente fazer é especificar regulamentar diversas aí situações justamente para as suas especificidades regionais a regulamentação terá que ir nesse sentido porque a lei é nacional está numa fase de vocácio lege mas em 2020 em vigência para todo o Brasil ao especificar no caso do estado de São Paulo ele se destaca o estado de São Paulo tem várias metrópoles além aqui da capital e metrópole é caracterizada pelos milhões aí de pessoas e por uma diversidade significativa por uma circulação também de capital também né alto alta significativa enfim grandes cidades tem São Paulo então mais dificuldades e muita tensão por parte do governo do estado de São Paulo mas aqui estamos nós volto a lembrar os servidores públicos que damos vida né a administração pública desse estado mas ainda pensando nessa lei e vejam que da maneira espetacular como ela foi aqui analisada já muitas dúvidas nossas né foram aqui informadas pelos que me antecederam mas nossa sociedade tem também né algumas características é preciso por exemplo que todo e qualquer cidadão saiba que o bom direito ele é sempre inteligível ele é entendido o que vem né o direito que é ininteligível é mal direito é ele que precisa ser mudado e não nós os cidadãos precisamos ter muito firmes né essa convicção para cobrar mesmo a objetividade o português que nós povo conhecemos e nos utilizamos né não é bem o da academia não então aqui rapidamente nós temos um direito a identificação e um direito né aqui a identidade um estudioso o Silvio Silva Brasil que é coordenador no IBGE e bastante estudioso aqui da identidade e das questões como já foram postas aqui do necessário cadastro de todos os cidadãos ele nos lembra me parece com toda razão do poder dever do estado de identificação como porta para as políticas públicas instituição de políticas públicas execução de políticas públicas tem que conhecer o povo que é o conjunto dos cidadãos e conhecer cada cidadão então como cidadã exerço o meu direito a identificação porque vou exigir da administração pública que me cadastre tudo vai ter que começar por aí que me localize que observe todos os meus dados e tenho um direito a identidade como direito humano fundamental indisponível naquela situação que a gente estuda lá na escola mesmo irrenunciável imprescritível porque do nascimento com vida e mesmo após a minha morte este direito continua aí muito firme e necessário mesmo e muitas vezes nós percebemos isso diante dos crimes ambientais e desses acidentes ambientais também que vem ocorrendo então vejam a providência corrida para identificar alguém até que já morreu etc isso é sem dúvida alguma necessário depois vamos discutir mas eu discordo deste posicionamento aqui do nosso amigo às vezes a gente se desentende mas somos amigos do doutor Manuel Galdino que representa aqui a transferência Brasil nas referências ao cadastro então ele é dado pessoal sim dados sensíveis vão constar aí desse cadastro porque eu tenho então esse direito de ser pessoa e vou depender deste cadastro para até cobrar do estado a tal identificação e receber serviços públicos então essa questão do direito a identificação e do direito a identidade são muito graves e importantes porque todas as ações desenvolvidas pelo estado devem garantir meios e tal para uma igualdade e aí estamos numa metrópole ou em várias metrópoles no estado de São Paulo com um destaque então para necessidades de alguns grupos sociais grupos populacionais que historicamente sofrem várias formas de discriminação as pessoas trans muitas vezes as próprias mulheres os negros os indígenas quilombolas e mais as nossas metrópoles tem pessoas sem teto moradores de rua então essas pessoas também tem o direito a identidade obviamente e o direito de exigir a identificação aí do estado mas elas são difíceis de serem localizadas são moradores de rua temos temporariamente mas isso ocorre pessoas em situação de uma vulnerabilidade que é temporária mas muito grave porque foram vitimadas por exemplo pelas enchentes que elas de repente ficaram sem os seus documentos e precisam de um atendimento portanto temos assistido infelizmente isso vem ocorrendo temos assistido as providências da presença da polícia do corpo de bombeiros dos serviços médicos todos os serviços públicos imprescindíveis nesta hora mas o serviço público do cadastro e da identificação também deve estar imediatamente presente sob pena dessas pessoas serem penalizadas ficarem mais sofridas ainda naquele momento perdi tudo nossa muito grave a situação daquela pessoa muitas vezes ela perdeu até outras pessoas da sua família mas a questão da identificação tem que chegar também na hora porque é preciso naquele momento os serviços públicos terem os dados pessoais daquelas pessoas no caso do Brasil as informações do IBGE são graves em relação às populações indígenas que no exercício do seu direito à identidade muitas o máximo que vão exigir do Estado que já é importante é justamente o seu espaço a terra que tradicionalmente ocupa etc isso é muito grave no caso de São Paulo a questão vai um pouco mais longe porque as comunidades indígenas que temos elas estão já entre nós já estão entre os chamados homens brancos ou seja entre os demais cidadãos mas vulgarmente se diz isso ao indígena que vive próximo ou com o homem branco então essas populações indígenas tem ainda segundo o IBGE no Estado de São Paulo nem todas as suas crianças exatamente identificadas e consequentemente os serviços de saúde de vacinação não chegam ou não se sabe se chegou dada a importância do cadastro que é por aí que a gente vai saber mesmo a questão das populações quilombolas estas 85 no caso do Estado de São Paulo principalmente no Vale do Ribeira mas o presidente Jair Bolsonaro é de Eldorado conhece muito bem este assunto que poucos brasileiros conhecem ele conhece muito bem então no caso aqui do nosso Vale do Ribeira e as populações ali quilombolas da mesma forma o direito à identificação no exercício do seu direito à identidade são pessoas seres humanos que estão lá obviamente então quando o Estado a administração pública se depara com esses grupos aí vulneráveis temos temos que trazer a aplicabilidade então desta lei eu sei que talvez aqui não seja exatamente o momento mas isso a gente vai ter que pensar vai ser aqui de todos nós servidores públicos devidamente cobrado lembrando mais que o Brasil é partícipe dessa agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU e 2030 se pretende tudo muito realizado e preservado o ambiente mas as pessoas também então uma das metas é o compromisso de fornecer esse direito à identificação respeitando o direito à identidade de todos de todas as pessoas de cada Estado lá partícipe dessa agenda e o Brasil o é tanto que ele já elaborou um plano nacional dos direitos humanos tendo como eixo orientador justamente essa identificação então vamos ser enquanto governo brasileiro cobrados por esses compromissos e quando no exercício mesmo das nossas atividades na ouvidoria nos deparamos e estamos em contato com as empresas com o setor privado vem também algumas questões mas principalmente solicitação de esclarecimentos por parte do governo do Estado na aplicação dessa lei que protege dados pessoais então eu estou vendo aqui a Maria Cristina Frias no mercado aberto falando em nome da iniciativa privada e dizendo que há lacunas na lei não há lei sem lacunas daí temos a administração a constituição federal e um único direito então aí a gente tem que ir realmente a constituição quando há lacunas mas de qualquer forma elas estão aqui pedindo muitas informações mas felizmente já chamando atenção que todo o setor privado tem aí que conhecer e seguir a lei que os dados poderão ser armazenados e tratados quando necessários para determinado serviço mas a questão do consentimento aqui do cidadão nas relações de consumo imaginem isso até já andamos comentando lá no conselho de transparência então as pessoas diante de determinadas necessidades muitas vezes não vão ter o ânimos para pensar e nem sequer negar consentimento dada a carência de certos serviços que inclusive e produtos que advêm da própria iniciativa privada ela tem necessidade deles então expressar consentimento a previsão legal é muito importante mas é preciso ver como ela vai se efetivar diante das necessidades imediatas dos cidadãos para produtos aí e para serviços né e também a iniciativa privada preocupada anota-se aqui com as sanções né sobretudo as multas como já foi aqui pensado já foi aqui explicado que pode chegar a 50 milhões e tal diante de cada ato então a iniciativa privada está também aí preocupada e só para finalizar e mais uma vez sempre aqui né discutindo e sendo esclarecida muitas vezes pelo doutor Galdino lembrar a ele a exposição aqui do doutor Levi de Mello e também da doutora Laura mas do doutor Levi de Mello as referências então a essa ação punitiva do estado para conosco né servidores públicos então além do nosso estatuto específico doutor Levi já comentou lá no no próprio conselho de transparência a legislação da polícia civil e da polícia militar né bastante punitiva com o servidor que ouse né divulgar dados considerados aí sigilosos e temos agora também algumas situações aqui na lei embora a LAI a lei de acesso a informação também nos puna se nós não divulgarmos né atendendo o pedido que vem da sociedade e a transparência exigida exigida por lei se nós não divulgarmos os dados ou as informações né aí que recebemos da sociedade então é preciso é um momento aqui de lembrar também que o Brasil se afaste um pouco do direito penal e das punições e confie mais no seu cidadão em especial em nós servidores públicos porque enquanto não for afastada toda essa nódula de tanta punição sobre o servidor público nós vamos continuar sim muito amedrontados né preocupados e em dificuldade para a prática de uma transparência ativa muito obrigada agradeço aos expositores vamos passar para a fase de debates eu tomei a liberdade aqui de selecionar algumas perguntas juntar algumas que tinham semelhanças porque recebemos muitas não sei se conseguiremos responder todas mas então vamos fazer uma primeira rodada e depois enquanto as pessoas ainda encaminham eu seleciono outras e fazemos uma segunda rodada primeira para o doutor levy e para a doutora laura que eu tomei a liberdade de sintetizar e de compilar algumas uso de dados por motivos de interesse público conforme o artigo 31 parágrafo terceiro da laia é possível em situações de emergência ou de calamidade pública por exemplo aí que cita-se como exemplo epidemias desastres naturais etc e para pesquisas de interesse geral temos aqui uma pergunta da secretaria da saúde alguém perguntando sobre produção de vacinas é possível fazer isso? Achei bastante interessante essa pergunta vou comentar espero que o doutor levy comente também no caso da calamidade a pergunta veio com foco no artigo 31 da LAI eu acho eu acho que essa pergunta pode até ser encarada mais com foco na lei de proteção de dados a LAI trata do dever do poder público de fornecer as informações eu acho que no caso de calamidades em que o poder público já tenha essas informações não se trataria necessariamente do caso dele fornecer as informações mas dele poder processar e utilizar essas informações e aí a norma que rege esse processamento é a lei geral de proteção de dados então eu acho que com foco nisso olhando a lei geral de proteção de dados de que forma nós podemos tratar e processar esses dados para atender uma situação de calamidade em primeiro lugar a lei de proteção é porque novamente eu acredito que não é o caso de olhar sobre o enfoque da LAI porque não necessariamente o poder público teria que divulgar essas informações talvez o poder público resolvesse a situação dentro da própria administração usando desses dados para socorrer a população com o foco na lei de proteção de dados em primeiro lugar o artigo 4º diz que para você processar dados não estão utilizar tratar esses dados que o poder público teria a lei de proteção de lei geral de proteção de dados não se aplica a situações em que esteja se tratando de segurança pública ou de defesa nacional a depender do grau da calamidade a gente por exemplo Brumadinho podemos estar tratando aí de casos inclusive de segurança pública nesses casos a lei de proteção de dados nem se aplica então o processamento desses dados pelo poder público nem estaria sujeito aqui às regras da lei mas além disso o artigo 7º aqui da lei também no inciso 7º diz que para processar dados aquelas hipóteses que nós conversamos para processar e tratar dados às vezes você precisa do consentimento do titular às vezes não e uma das hipóteses em que você não precisa do consentimento é que o artigo 7º inciso 7º para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou do terceiro então nesses casos acho que o poder público também pode processar utilizar esses dados sem o consentimento das pessoas envolvidas pela previsão legal acredito que seja esse o meu entendimento e também houve a pergunta com relação a uso de dados pessoais para realizar pesquisas de interesse geral como por exemplo produzir vacinas eu acho que nesse caso aí nós temos que ler em conjunto a lei de acesso à informação e a lei geral de proteção de dados a lei de acesso à informação no artigo 31 diz que aqui eu estou imaginando um caso em que o poder público vai compartilhar os dados com entidades de pesquisa com institutos enfim a lei de acesso trata dos casos em que o poder público pode divulgar essas informações tem aqui a previsão na LAI de que a divulgação de dados pessoais pode ser realizada sem consentimento das pessoas para a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral previstos em lei e sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem então para o poder público compartilhar essas informações com o instituto Butantan ou outros Adolfo Lutz institutos aí o Adolfo Lutz se eu não me engano é da administração direta então não sei nem se haveria um compartilhamento com outras entidades mas enfim entidades privadas que seja você poderia compartilhar sem consentimento mas aí nesses casos teria que haver uma previsão em lei para esse compartilhamento e ver dada a identificação da pessoa que as informações se referem então você pode compartilhar que a incidência da doença é maior entre crianças entre idosos você pode compartilhar essas estatísticas mas sem identificar as pessoas a que os dados se referem e também na lei geral de proteção de dados aí pensando no processamento dos dados aqui pelo poder público o inciso quinto anotei aqui diz que você não precisa de consentimento da pessoa quando os dados for necessário tratar esses dados para não acho que não falei errado gente acho que é só a lei de acesso mesmo anotei o inciso aqui que não não se relaciona a isso enfim acho que é isso acho que essa possibilidade da lei de fornecer essas informações mas no caso da aqui da lei geral de proteção de dados tem também aquela hipótese que trata de políticas públicas necessárias então se se a produção dessa vacina estiver no contexto de uma política pública da secretaria da saúde de por exemplo erradicar determinadas doenças eu acredito que também seria possível vou passar a palavra ao meu colega doutor Levi é um tema interessante essa questão da divulgação do dado pessoal se por um lado existe interesse público no caso de uma epidemia se poderia ter acesso aos dados inclusive endereço até para a possibilidade de consultar a pessoa para obter maiores informações são dois momentos distintos uma coisa eu fornecer dentro de um hospital dentro de uma entidade o dado para o pesquisador onde eu teria que fazer o possível para anonimizar esse dado para que não tivesse acesso ao nome mas se não bastasse o nome mas se eu forneço permito o endereço e o pesquisador vai atrás da pessoa qual é o risco daquela pessoa aquele paciente falar mas peraí quem que deu o meu endereço imagina que seja uma pesquisa para tratar um novo medicamento para combater o HIV quem que disse para você que eu tenho HIV imagina a reação da pessoa vai complicar a vida e essa questão de endereço só às vezes sem o nome é realmente aquela dúvida aquele problema que a gente tem que o Gaudinho do bem comentou dado identificado ou identificável ótimo se aparece lá meu nome Levi de Mera rejetal sei que sou eu mas às vezes o dado identificável o que seria isso às vezes um dado identificável isoladamente pode não servir para nada mas juntamente com outros dados que às vezes também é o caso típico do amigo secreto da revelação vai revelar quem é ah é homem opa tem filho começa a excluir fulano chega uma hora depois de quatro ou cinco dados que seriam isolados que você chega ao contexto e sabe quem é tem um pedido de acesso antigo antes mesmo de eu chegar na simulação pública que foi a liberação dos endereços onde havia onde teriam havido os ataques homofóbicos e foi fornecido e tem disponível na internet mapa da homofobia quando você tem isso e aparece a Praça da República Avenida Paulista é uma coisa aconteceu na rua durante alguém e tal você coloca isso num bairro isolado onde tem o endereço rua Maria da Graça número 32 e ainda aparecia no mapa a idade peraí eu tenho o endereço tenho a idade fácil saber quem é no Google Maps eu já entro e já vejo a frente da casa então são dados que num primeiro momento são identificáveis na minha opinião não deveriam ter divulgado então às vezes o dado que aparentemente como um simples endereço pode causar problema às vezes a intenção é boa pensei que uma farmácia tenha direito tenha interesse em saber olha quero o endereço de todos os diabéticos de São Paulo que eu quero saber o bairro que tem mais diabético porque eu abri uma farmácia específica para diabéticos opa a ideia é boa ótimo agora vamos mudar a doença eu quero ter o endereço de todos aqueles que tem HIV para saber o bairro que tem mais jeito que o HIV isso pode complicar a vida do bairro levando para a da segurança eu quero saber o endereço de todos os locais de todo eu quero o endereço não o nome de todos os autores de estupro ou tentativas de estupro da capital não quero saber o nome mas só o endereço deles então saberia os bairros que tem mais estupradores o que que ia acontecer com esse bairro em termos de a degradação comercial complicado é lógico para a polícia é interessante ter esses dados agora divulgar esses dados é outra história porque só a polícia sabendo ter esses dados é lógico direcionar melhor policiamento tem outras estratégias que vão ser tomadas agora divulgar isso daí também é complicado então a questão dos dados temos que imaginar que muitas vezes pode parecer que ele não vai levar a lugar nenhum mas aquele dado obtido nessa pasta nesse órgão junto com aquele outro dado que pode ser relevante naquela outra pasta em outro órgão até de outra esfera você junta esses dados você vai identificar a pessoa então isso nós temos que atentar também aquela preocupação lei de proteção de dados por mais que o dado seja irrelevante nós temos que realmente esse identificável por incrível que pareça opa pode ser que leve a identidade da pessoa infelizmente de certa forma para proteger essa pessoa não poderá haver publicidade é um exercício que terá que ser feito diuturnamente da mesma forma como a lei de acesso entre vigor e até hoje a gente discute algumas coisas é mudança de cultura entre erros e acertos tomara que tenha mais acertos do que erros mas vamos aprendendo sim sim porque às vezes a informação pode ser que você vai proteger de um lado a certa vítima causa prejuízo para o outro o processo não foi julgado a questão de saúde então realmente o negócio é delicado havendo a possibilidade da anonimização que é realmente tirar a identidade da pessoa certo para que de forma alguma ela possa ser identificada mas o caso em si ou para a doença causada por conta disso trabalho de destino ativo seja lá o que for ok mas a partir do momento que você mantém o nome ou endereço algum dado que leve é uma questão delicada que vai ter que ser analisada na dúvida dentro da máquina órgão superior para dirimir essa dúvida vai parar na cada problema para as cadas faço parte da cada também então a gente vai analisar a parte técnica e as CJ também faço parte das CJ as consultorias jurídicas que vamos também analisar isso daí para ver até onde que vai a inflação na dúvida alça a autoridade superior que vai justamente acionar a área técnica as cadas e a área jurídica que é a CJ para aí sim ter uma decisão mais correta mais segura ou a menos prejudicial possível mais uma rodada então o doutor Manuel Galdino chegaram duas perguntas qual seria o ponto de equilíbrio entre a lei geral de proteção de dados e a política nacional de dados abertos do decreto 8777 e a segunda seria abusiva a prática que a gente sabe que ocorre em farmácias de solicitar o CPF para obtenção de descontos e outras vantagens e depois se a doutora Laura quiser já emendar o uso de dados por órgãos públicos para averiguação de fraudes seria possível temos um exemplo chegaram três perguntas com o mesmo exemplo para a investigação de fraudes previdenciárias sobre a primeira pergunta relacionando a decreto de dados abertos tem o decreto federal mas também tem o decreto estadual e a nova lei de proteção de dados a lei de proteção de dados ela não fala em nenhum momento sobre a licença dos dados porque um aspecto importante dos decretos de dados abertos é que eles deixam bem claro que um dado aberto é aquele que tem uma licença que permite a sua reutilização o dado é público enfim existe uma licença que governa os direitos sobre aquele dado como a lei de proteção de dados não falou disso especificamente eu fui procurar até aqui nos artigos que tem na lei me parece que o artigo 7 parágrafo 3 seria o ponto de apoio para a gente reinterpretar o decreto de dados abertos então ele fala que o tratamento de dados o artigo 7 e o parágrafo 3 vão falar que o tratamento de dados cujo acesso é público deve observar os princípios da finalidade boa fé e interesse público então claramente os dados abertos estão sendo disponibilizados por um interesse público para que eles sejam reutilizados essa é a finalidade dele dar transparência e ser utilizado pela sociedade então talvez enfim tem que obviamente ver com especialistas do direito mas talvez um caminho até eventualmente mudar um pouquinho o decreto para fazer o decreto de dados abertos fazer menção especificamente a esse parágrafo do artigo 7 que essa seria a finalidade e que estaria compatível e que portanto você resolveria um pouco das tensões que eu trouxe aqui hoje de resguardar a política de dados abertos dentro do princípio do interesse público e da boa fé e que aí tem que só ver se a finalidade ser reutilizado é específica o suficiente ou se enquadraria como genérica espero que possa ser como específico e aí você conseguir dar um pouco mais de segurança jurídica de quem está utilizando esses dados para que a gente não prejudique a política de dados abertos por causa da nova legislação com relação a questão dos CPFs a pergunta fala se essa é uma prática abusiva e como obter os benefícios sem financer o CPF eu não vou comentar aqui a parte que possa haver de direito do consumidor porque enfim não é minha especialidade realmente não conheço então pode ter consequências sobre a questão do ponto de vista do direito do consumidor mas eu vou deixar de lado no meu entendimento o CPF não é um dado pessoal ele é o que identifica ajuda a identificar a pessoa mas a informação de que você comprou um medicamento x ou y associada a sua identificação aí sim essa informação é um dado pessoal e o que a farmácia quer ou a drogaria obviamente não é só o seu CPF é o seu CPF associado àquela informação pessoal então no meu entender essa prática que as farmácias drogarias tem vão estar sujeitas portanto a nova lei de petição de dados e aí como a doutora Laura comentou na questão do consentimento o ônus da prova de garantir que aquela informação foi obtida com o consentimento é da farmácia então ele me deu o consentimento verbal na hora da compra será que faz sentido então eu acho que as farmácias vão ter que repensar isso aí para que eles possam garantir que o consentimento seja lícito de acordo com a lei meu entender é que na prática atual não estaria adequado não vou comentar essa próxima pergunta sobre o uso de dados de órgãos públicos para averiguação de fraudes eu sempre consulto tudo na lei porque eu sou advogada e enfim eu acho que a gente tem que realmente se balizar nas leis porque essas novas leis trouxeram muitas novas obrigações e nós estamos realmente obrigados no limite da lei então a gente está realmente tentando buscar ainda na lei construir esses entendimentos eu acho que é possível sim usar esses dados dos órgãos públicos a lei geral de proteção de dados autoriza na verdade ela diz que nós podemos processar e tratar dados sem a incidência da lei sem todos aqueles requisitos para processar dados em casos de é o artigo quarto fala em casos de fins exclusivos de atividades de investigação e repressão de infrações penais na medida em que essas fraudes previdenciárias configurem infrações penais o poder público pode usar processar esses dados para investigar essas infrações penais se dependendo de qual for a fraude não configurar uma infração penal aí já acho que os dados não poderiam ser utilizados mas aí a gente tem que lembrar também das hipóteses de consentimento do titular se houver consentimento dos envolvidos para que os dados deles sejam utilizados em investigações em pesquisas também é uma possibilidade e vou aproveitar que eu estou aqui com a palavra o doutor Manuel Galdino tinha comentado sobre o caso em que eles recebem dados e aí disponibilizam no site de vocês realmente isso é uma coisa que o poder público vai ter que se preparar também eu achei aqui na lei dizendo que assim na lei de proteção de dados o artigo 7 no parágrafo 5 diz assim que o controlador no caso a administração pública que tem os dados que obteve o consentimento do titular dos dados e que precisar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores que são vocês no caso precisa do consentimento específico do titular para esse fim ressalvadas as hipóteses de dispensa de consentimento da lei então nos casos em que eu preciso do consentimento eu vou ter que avisar o titular seja a priori ou seja no momento que passar para você eu vou ter que ter o consentimento de todas aquelas pessoas para passar para vocês esse material já é aí um passo a mais para vocês obterem esse material então o ideal seria que a gente quando for coletar esse consentimento já perguntasse se pode no futuro compartilhar com quantidades desse tipo e aí na hipótese da pessoa revogar o consentimento dado a mim o que acontece isso já está no artigo 18 no parágrafo 6 diz assim o responsável deverá informar de maneira imediata aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado que são vocês a correção eliminação anonimização ou bloqueio dos dados para que repitam idêntico procedimento então tudo que mudar eu preciso comunicar a você então eu como poder público também vou ter que saber para quem eu dei essas informações é um trabalho hercúleo eu cadastrar todo mundo que me pediu dados para depois eu avisar todo mundo que a autorização que eu tinha já não tenho é realmente enfim é isso obrigado antes da gente encerrar já que ultrapassamos o horário só o doutor Levi pediu para fazer uma complementação na resposta anterior bem rapidamente na realidade é um pouquinho de susto e um tema para o próximo seminário hoje de manhã acordei com uma mensagem do whatsapp de um amigo de um dos vários grupos que eu tenho sobre um decreto novo e é novo mesmo de 11 de março ou seja de segunda-feira hoje é a quarta decreto federal 9723 que institui o cpf como instrumento suficiente e substitutivo da apresentação de outros documentos do cidadão como dentre outros cnh cartel profissional pis tal isso como a própria lei diz o decreto diz o cpf seria um ato preparatório para a implementação do documento nacional de identidade decreto esse que a lei tudo bem muito embora no âmbito federal ele prevê alterações inclusive na competência da controladoria geral da união e da ouvidoria geral quando ele muda também a rede nacional de ouvidorias então não se descarta que isso vai repercutir no nosso âmbito estadual então para que nós sejamos surpreendidos com um decreto estadual sem que a gente saiba eu acho que cabe a nós principalmente tomar a frente disso daí para que não venha uma coisa contrária então é mais um alerta de que se não bastasse as leis que nós já temos os decretos ainda às vezes tem umas coisas atravessadas que também temos que adequar é mais esse alerta no tocante ao novo uso do cpf então em relação às perguntas não respondidas serão encaminhadas para os expositores que poderão responder por e-mail as que estão identificadas e agradeço em nome aqui da mesa e da secretaria da fazenda a presença de todos voltamos depois do almoço tchau 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 tchau